A sociedade brasileira, é importante para a sociedade brasileira de primatologia fortalecer a refundação da Slapim, porque quando se cresce esse fortalecimento em que instituições de países independentes conseguem se compor em uma sociedade maior, a representação internacional fica mais garantida. A gente tem, dessa forma, uma representação em que não só a sociedade brasileira se manifesta, como todas as outras sociedades de outros países latino-americanos, na forma da sociedade latino-americana, pode entrar com ações mais efetivas, com petições mais contundentes, mais incisivas. E é uma representação da união também, dos esforços que têm sido feitos na conservação das espécies neopropicais. E eu acho que, dessa forma, a sociedade brasileira se fortalece, mostrando que ela está integrada com outras instituições. Eu acredito que o crescimento de membros da sociedade brasileira tem sido bastante modesto, se considerarmos o tempo de existência da sociedade. E eu acredito que isso possa ser um reflexo da forma como a sociedade tem se colocado diante da comunidade que participa, principalmente, dos congressos. O crescimento da sociedade, ao meu ver, não condiz muito com o crescimento das ações e da importância que a sociedade tem tido nas ações de conservação. O crescimento é bastante modesto em número de associados, e eu acho que por uma falta de interlocução melhor entre a comunidade científica que participa, principalmente, dos congressos brasileiros de primatologia. Isso, provavelmente, é uma deficiência generalizada de todas as diretorias, e que, muito provavelmente, com a inserção da sociedade brasileira de primatologia dentro da sociedade latino-americana, possa vir a melhorar, uma vez que traz mais notoriedade à sociedade brasileira de primatologia participar de uma organização maior. Esse crescimento e essa reativação da sociedade latino-americana é uma prova de que a sociedade científica tem se modificada e tem se importado com ações em níveis mais globais. E, como eu disse antes, muito provavelmente isso trará a atenção de novos associados, fortalecendo e dando continuidade às ações que têm sido feitas para a sociedade. A sociedade hoje tem participado muito mais, efetivamente, de muitas reuniões, tomadas de decisão, tomadas de decisões para ações de conservação. E, nesse sentido, eu acho que o benefício será mútuo, tanto para a sociedade brasileira de primatologia, quanto para a sociedade latino-americana de primatologia. O que é o setup jantar happy? Obrigado.